Ruins, já basta a minha sorte. Vamos seguir em frente. Vamos lá, aquele p-datezinho maroto do Valkyra Connect, que no momento que a gente fica falando coisa com coisa nenhuma. Tá pronta, amor? Tá pronta? Pra mais uma atualização do Valkyra Connect, na qual a gente já viu qual é. Nunca tá pronta. Mas, beleza. É normal. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, tem cachorro, tem moto. Vai ter barulhos aleatórios. É normal, é minha casa. É pé da rua, então vai ter barulho doido por aí mesmo. É assim mesmo, então. Vamos que vamos. De resto, o que a gente teve? Tivemos manutenção da madrugada do dia 31 para o dia 1º, na qual ocorre manutenção no dia 1º, na madrugada. Fim dos eventos de guilda, conflitos de guilda chegaram ao fim. Venceu a guilda que teve que vencer, todo mundo chegou na posição que teve que conseguir. Parabéns para quem participou e quem não participou, boa sorte no próximo conflito de guilda. Beleza? Das atualizações recentes, já foi resetado o ataque de Valhalla para quem faz torre, né? O ataque de Valhalla não é muito conhecido, mas está aí. É uma parte importante do jogo, só que não, porque não tem mais o grau de importância que era antes. E a partir daqui, desses pequenos comentários aleatórios, que a gente vai para o verdadeiro update. Ok? Atualização mais recente. Após a manutenção, teve pequenos updates de mudanças. E hoje os cachorros estão com tudo. Pode passar ninguém lá que já era. Ó, primeiro, É, os cachorros vão ficar me deixando muito bravos. Não grita. E mesmo quando os cachorros estão latindo muito, minha esposa acaba tendo um mau costume de gritar. Para pedir para eles calarem a boca. Nem pense. Bom, vamos lá para a seguinte, senão eu vou começar a me enrolar porque os cachorros estão latindo só porque tem gato passando na frente de casa. Resumindo, lançamento da refógia com equipamentos em lote que facilita a refógia... Nossa Senhora! Espera aí que eu vou dar um jeito desse cachorro. E vai latir de novo. E é só a Nico. A Nico é... A Nico é teimosa, velho. A Nico é teimosa demais. É a nossa rebelde sem causa daqui de casa. É a Nico. A Nico é a cachorra mais rebelde do mundo. Nem sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo e está me irritando. E é só ela. Mas beleza. Lá vai minha esposa. Está aqui. Vai, vai. Iago falou... Estou feliz que gastei 200 Dimas na Evo de Gilder e não veio o irmão do... E veio o irmão do Loki, Helbrid. Sei lá. Parabéns. Bom, vamos seguir em frente que é melhor, senão eu vou acabar me atrasando. Primeiro de tudo, sobre as atualizações que teve depois da manutenção. Tivemos o lançamento da refógia de equipamentos em forma de lotes, que vai facilitar com que você upe os equipamentos, para poder economizar tempo. também foram incluindo opções para uso de equipamentos de fusão para 4 estrelas ou superior no filtro de opções automáticas na hora da fusão, recomendados também para o ferreiro. E também foi incluído a possibilidade de filtrar heróis com habilidades de aumento de dano, na tela de heróis. Abrir as recompensas por virar todas as cartas na tela de tesouro, agora automaticamente desliza a tela para a próxima recompensa de progresso. De resto, é as únicas mecânicas bases que tiveram sido implementadas ou alteradas. Para quem não entendeu, é mais nessa função de refógia, aqui no botão de evolução, onde baseado nos seus equipamentos, no que você está upando ou melhorando, você vai poder fazer uma filtragem, na qual você vai poder upar em grande escala. Não sei porque está dando lag aqui no meu, e não é internet. E nem é internet, legal. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a espada. Está aqui na forma que a gente já conhece, que a gente vai ter dois equipamentos para poder filtrar um, três, quatro estrelas no caso. Só que se você habilitar reforja em lotes, você maximiza isso para amplificar isso ainda mais. Ou seja, se você já está gastando um, quantas você precisa para deixar nível cinco estrelas? Ao todo doze. Então, ele habilita mais onze slots para ser somada junto com aquela que você está tentando upar. Resumindo, eu vou aqui e vou lá. Vamos lá. Vamos só botar o que está faltando. Pronto. Baseado em tudo que eu já tenho. Baseado em tudo que eu já tenho. Não. É certo. Já é o suficiente para cinco estrelas. Por quê? Porque eu acabei de botar um que já está quatro estrelas. Ou seja, se eu desmarcar alguns e habilitar o de quatro estrelas. Pronto. Já vai para cinco estrelas. É um jeito mais prático de você pegar tudo de uma vez e upar logo para cinco estrelas. É, você acumula, faz o acumulativo e no final você só pega e joga tudo no filtro. Ah, mas está sobrando slots porque eu já peguei o que já estava upado. Por exemplo, este aqui já está quatro estrelas. Este outro já está quatro estrelas. O resto é três estrelas. Só emenda junto e vai para o upgrade. Eu achei bacana. Para mim ficou melhor. Principalmente para quem ficar fazendo acúmulo de equipamentos ou acessórios. Que é o meu caso e de muitas outras pessoas. Fica bem mais rápido e direto de você upar as coisas para cinco estrelas. Top. Do novo filtro, eu não vou mexer no filtro dos heróis porque filtro é só para quem está realmente mexendo com o filtro. Eu já mostrei uma vez como é que mexe o filtro, então não tem quem não saiba. Mas só para deixar claro, galeria de heróis. Minha esposa quase não usa galeria de filtro, só para dar ideia. Mas está aqui, galeria de filtro. De filtro de heróis é só na tela de heróis onde você aperta aqui, níveis. No de vocês vai estar escrito, eu acho que é nível, né? Está escrito nível. Aí aqui vocês podem mudar na ordem que vocês quiserem. Selecionar a raça, tipo de dano. O dano que é alimentado. Tipo de ataque. Atributos ocultos, como se ele é terrestre, aéreo. Se ele tem sexo ou não. Qual o grau de promoção que ele já está. Resistência a qual campo para tal boss. Nível de afinidade, se você já usou o herói ou não. Graus que você já tenha upado. Aumento de grau, caso ele tenha. Se ele foi despertado ou não. Ou se ele tem soul burst ou não. Tirando isso, tem um filtro digitado que já foi colocado já faz um tempo. Então não preciso me aprofundar nessa pequena parte. Ok? De resto, as recompensas por cartas estão mais rápidas e são mais diretas. Não preciso me aprofundar. Para quem está começando agora não vai mudar muita coisa. Para quem já está farmando só vai melhorar um pouquinho. Porque deixa mais rápido a tela. Mas é lá nas cartas. Depois eu mostro. De resto, o herói abaixo, que no caso foi o herói que eu não tenho. Que é um catalisador. Morfeu, o catalisador. Ele é atirador. Ele teve as ações dele aprimoradas. No caso, antes, ele ganhava escudo de 60%. Os dois aliados com menor vida ganhavam escudo também de 60%. E todos os aliados ganhavam frenesi, efeito de finta e decreto. Ok? Além disso, o decreto dele faz com que o inimigo da frente tenha dano de água e debuff de ataque mágico e debuff de defesa mágica por um turno. Agora, mudou a sequência e já foi bonificado. Ou seja, não são mais quem tiver com menor vida, tipo os dois menores do time. Não. Agora, todos os aliados vão ganhar o escudo de 60%, que é de cura. Escudo que recupera a vida. E todos vão ganhar frenesi, efeito de decreto. É tudo de uma vez no primeiro estágio. Ao se esquivarem, não é mais doido. Ao se esquivarem, todos os aliados vão ganhar bônus de vida. Ou seja, mais vida. Mais 5% de PV a cada vez que se esquivar. E aí, vem o efeito de decreto, que vai fazer a mesma coisa que já está dita. Acertar o inimigo da frente, reduzir o ataque mágico, reduzir a defesa mágica e causar 60% de dano. Eu não entendi nada, lógico. Simples. Antes ele defendia dois, agora ele defende todo mundo. E toda vez que se esquivar, tem 5% a mais de PV. Mais vida. Expande a vida um pouco mais por 3 turnos. Só isso. Melhorou. Ficou mais dinâmico. Eu gostei. Não sei a opinião de vocês. Salve para Enzo Honorato Machado. O que faz para torrarmos dimas e nada vem? Ah tá. O que fazer quando torramos dimas e nada vem? Nada, né? Só temos que aceitar. Zerei Dima e nada. Bom, é a vida. Equipamentos zoados e duplicados. Desanima. Desanima muito. E é algo que já é... Mano, isso já está no sangue dos Valkyrianos que jogam Valkyra Connect já faz tanto tempo quanto eu. E eu sei como é chato e desanimador jogar assim. Mas cara, é consequência. Você fez uma evo de sorte. Ou seja, nem sempre a sorte vai sorrir para ti. Na verdade a sorte nem ri para mim direito. Então, por eu saber como é a minha conta, eu lido disso de uma forma triste. Mas eu sei que mais para frente eu vou ter que acumular um acumulativo maior para eu repor o que eu perdi. É triste, é chato, é desanimador. Mas cara, eu tive que me acostumar. Eu tive que me acostumar. Ah, no caso até eu tenho diamante suficiente para fazer uma evo de sorte. Eu só faço uma etapa. Eu só faço uma etapa. Eu não vou gastar todo o meu diamante numa etapa de sorte. Claro que, aliás, em várias etapas de sorte. Eu sei que minha conta é sorte. Se tua conta já tem, então beleza. Você tem que arriscar mais de vez em quando. Agora, se você ver que tua conta não tem tanta sorte. Então, meu querido, está na hora de você parar, pensar bem e fazer o acumulativo. Eu já expliquei várias vezes as estratégias de invocação na qual você se baseia na tua conta. Se tua conta é de sorte, uma etapa de 1.500, no máximo até duas etapas, já é o suficiente para você pegar alguma coisa ou não a cada invocação de sorte. Seja de sorte, catalisador, apocalipse, etc. Qualquer coisa que não esteja garantido é de sorte. Se tua conta não tem uma boa taxa de sorte, aí já é o contrário. Você só gasta 1.500 e vai acumulando o máximo possível para quando vier uma garantida você poder pegar alguém ou continuar acumulando mais. No final das contas, você vai ter que ter diamante o suficiente para ter equipamentos, não heróis. Vamos dar um exemplo aqui na invocação de sorte, que é o outro ponto que eu vou falar agora. Temos lançamento de duas novas personagens da Sazonal, que são interessantes, mas é de sorte. Querendo ou não, é sorte, vai ser de sorte, você não vai conseguir pegar, não é teu, não vai pegar, não é garantida coisa nenhuma. Você vai ter que arriscar tua sorte, se tu tiver sorte, você vai ter, se tu não tiver sorte, não vai ter nada. E aí que vem a estratégia de invocação que eu já estava falando. Você gasta aqui 1.500, acabou, o que vier veio, o que não vier, deixa para trás, não tenta mais. Porque primeiro, você está fazendo o acumulativo, você está tentando ver se vai vir. Se não vier, beleza, deixa para lá, acabou, não deixa. Consegui um pouco mais de ficha, beleza. Qual o objetivo de uma invocação de sorte para quem não tem sorte? O objetivo é acumular o máximo de fichas possíveis, que é essas fichas que estão aqui. E lá na loja, você resgatar algo equivalente ao que você gastou. Exemplo, você vai lá, faz várias etapas, pegou 3.000 de fichas, beleza. Você vai tentar uma sorte, de novo, uma sorte para uma caixa de 30%. É sorte, tu não vai ter. Então, para quem já está sem sorte e não vai pegar nada, tem que acumular 8.500. Então, é muito dima gasto, muito dima mesmo. Então, tem que valer a pena. Então, você tem que saber poupar. E se eu não pegar nada, Lorde, e nem chegar ao acumulativo de pegar o herói? Então, você tem que ir atrás de equipamentos. Algo que seja equivalente para a tua arena. Exemplo, o cajado do caos divino já serviu para a arena algumas vezes. Tem efeito de confusão, mas é só para humanos. Tem uma pistola celeste que vai te ajudar bastante, mas é para cbs. Mas até que você pode utilizar na arena, mas só pode ser usado por humanos e elfos, mágicos e atiradores. E etc. Ou seja, em vez de você pegar heróis na evo, você vai tentar pegar equipamentos da loja daquela invocação. Porque querendo ou não, mesmo se você não pegar nada, você vai pegar equipamento. E é aí que vem a chave das minhas invocações. Eu não estou nem aí se eu pegar herói ou não. Eu quero os equipamentos que eu vou pegar na loja. Se a loja não é interessante, não tem nada que vai me atrair. Então, eu não vou gastar naquela invocação sabendo que a minha conta tem chances de não pegar nada. Exemplo, Apocalipse. É uma das piores lojas para mim. Que quer equipamento, já que não vai ter herói. E eu faço bastante etapas. E já na evo de sorte, eu já tenho outro porém. Eu já posso pegar um cajado da noite, um manto da água pura. Eu posso pegar o cajado do caldo divino, uma pistola celeste, que eu já tenho quatro estrelas. Eu pego esse daqui. Pô, cinco estrelas. Já posso utilizar. Deu para entender? Em vez de a gente ficar só focando nos heróis, foca nos equipamentos que estão nas lojas. Porque se você está interessado na invocação, beleza. Se vier, veio. Se não vier, vai para a loja que é a melhor forma. Tenta pegar o número acumulado de fichas o suficiente para isso. Ou melhor de tudo, nem tenta, velho. Nem tenta. Simplesmente deixa para lá. Eu já vou falar das personagens, se elas são boas ou não do lançamento. Mas é o básico, no caso. A gente tem duas invocações. Temos personagens novas. Mas temos focos um pouco diferentes nessa parte. Já falando das atualizações que modificou alguma... Aliás, amplificou o ferreiro e os heróis. Atualizações das cartas e atualizações também em outros pontos, mas não são relativos. Como, por exemplo, o herói. O herói Morfeu só vai servir para quem tem o Morfeu. Então, quem não tem Morfeu, a atualização dele, pouco importa. Está também disponível durante esse período de poucos dias. Está disponível o modo história dos catalisadores. Aliás, dos apocalipses. Então, bom farm diamante para quem ainda não fez. E, por fim... O menos interessante, mas o mais interessante, o evento. O que é esse evento? O evento vai durar até o dia 15. Até dia 15 vai estar disponível o evento. Aparentemente, pode ser prorrogado ou não. Você vai fazer esse serviço para pegar moedas. Que as moedas, na verdade, são sementes. Eu acho que é semente. Tem a invocação de destaque, que são as personagens que eu já vou falar. E, além disso... Também tem uns outros detalhes. Como... Drop extras de chaves. Na missão de herói do personagem. Você vai pegar três vezes mais itens. Se eu não me engano, vai afetar mais para as chaves. E é só para as sazonais. No caso, os heróis afetados. Vai ser... Um Augusto de Verão. A Hagrid de Verão. Freia de Verão. Look. Surf de Luca. Hell de Verão. Freia de Verão. Golweig de Verão. Veyra um Teiraço. SALV shit. Brunil da Praia Triste. Aquela Valkyria que tem o celular. Qual é o nome dela? Erja de Verão. É erja de Verão. Um Mordomo, DL... E também. para os outros como... A Audumbla de Verão. U著 de Verão. Sandsgrig. Hagrid. Apezinea atrás! Frigga, as duas assassinas Risa e Sasha de verão Raspi e Anoa de verão, todos esses heróis que eu disse, estão com até o dia 15 com drop extra de almas, de 3 vezes, na verdade se eu não me engano é de Chaves dá uma olhada lá pra mim, qualquer coisa vocês me avisam se tá errado ou não, é essa informação além disso, para o página de heróis, 7 vezes mais orbs e XP aumentado de até 100% por tempo limitado, ok além disso, tem bônus no login pra quem já logou, aí já pegou sua caixa, mas pra quem ainda não, não, isso pegou e não viu nada, basicamente a gente tem bônus de login que tá dando caixas e umas coisas de difusão basicamente só ah, mas o que que vem na caixa? Bom, é aí que a gente vai entrar nos detalhezinhos bem interessante, eu vou acumular pra no final a gente abrir todas as caixas pra ver no que dá, não ganhando nada, porque minha sorte também foi ridícula, naquela lá que eu tinha 20, 30 tá caixas, não peguei nada, então já não garanto nada nessa, mas nessa invocação a gente tá podendo pegar vigor algumas potes de evolução de grau máximo, também tão pegando fusão, tão pegando fusão? acho que não, né? faca de fusão, não tô pegando não, né? só de XP, né? é, só de XP eu vou dar uma olhada agora só que tá um pouco lento pra abrir as coisas e a do aplicativo nem é do meu PC porque a internet tá estável isso me deixa um pouco espantado porque o aplicativo veio bugado e eu tô falando do programa tô falando do programa não, não é internet aí que tá o problema não é internet é o aplicativo do Valkyrie é o programa do Valkyrie que tá bugando essa lentidão eu não entendo salve para Darkulino of Boswell oi? oi? oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi, oi se eu não me engano se eu não me engano tá tendo duas caixas de drop de heróis no caso que você tem chances de poder fazer uma etapa de invocação que é uma caixa é como se fosse uma invocação mas na verdade é uma caixa dentro de outra caixa e é uma caixa de heróis é uma caixa de hidrado e uma caixa de só se eu não me engano então dentro da caixa você pode pegar duas uma caixa uma das duas caixas e ao abrir essas caixas pode vir um herói ou não é basicamente isso é como se fosse uma etapa da mesma invocação não muda nada nessa parte de resto é só isso faz o boss coisa que a gente já só tá sabendo quem faz evento sabe como é que é faz o boss aí ó abriu nossa tá aí ó vigor chave gota de end fruta estranha porção de grau fruta estranha tamanho G e caixa de invocação de sorte e caixa de invocação de hidrados na qual como eu já tinha dito você tem 10% de chance de pegar o conteúdo dele que são os heróis de destaque da invocação e o resto são coisas básicas que já estão no jogo que você pode pegar em qualquer outra etapa beleza basicamente é só isso não vai ser alterado nada ah mas beleza eu vou fazer o evento vou fazer a a luta eu vou vencer vou pegar o que bom pra quem não tá muito forte e pra quem já tá forte a gente vai dividir isso em etapas se você não é forte não tá muito habituado essas coisas e tal você vai fazer lutas até 6 estrelas ou inferior você vai tá ganhando braçalete não não é braçalete é como é que se fala opção de grau de 100 vezes no caso você vai tá ganhando anéis de campo base que você farma em 7 estrelas de bois de trevas é um pouquinho chato porque esses anéis não são os melhores mas depois eu falo sobre isso você vai tá pegando porção de mana moedas de conete básicas pra você terminar teu acessório ou equipamento que você queira comprar e por fim você tá pegando as sementes de girassol que é a moeda base desse evento você faz a luta não importa qual nível pega a semente ao vencer venceu você vai lá nas cartas e roda as cartas pega as cartas o que que eu ganho ao fazer isso você vai ganhar destaque pra dois equipamentos sendo que um é acessório brincos de flores de verão o herói vai ganhar bônus contra Jotuns e mais dano mágico só pode ser usado por mágicos sendo eles aéses humanos elfos ou anões beleza básico de boa bom fada pra quem vai pegar os equipamentos que já vai ser direta a sorte ou dependendo não tão sorte assim alguns já entendem a mecânica das cartas sandálias sandálias arejadas que vai dar aumento de pv resistência queimadura e resistência ferimento de fogo apenas pra aéses humanos e elfos e elfos beleza são os dois destaques destas cartas o resto é mana xg chave apenas uma chave caixa de orbe tipo 1 faca de fusão 1 e 2 faca 1 de 4 estrelas e um anel de 4 estrelas ambos são pra XP caixa de orbe tipo 2 faca e anel de fusão base 1 estrela você pode pegar até 3 já você pode pegar 6 de 2 estrelas os de habilidade você pega 2 de cada mana tamanho g você pode pegar até 4 vigor você pode pegar até 60 de vigor e até 12 vezes 5 12 vezes 5 não dá quanto é 60 ou eu tô errado eu errei eu tô meio bugado que são 5 vezes 2 2 raiz quadrada de 15 é 60 é 60 né é 60 é 60 é 60 de vigor ainda é 60 isso é ridículo você já pega 60 ali em cima você vai pegar mais 60 embaixo legal além disso mais frasco tamanho 1M 7 vezes bilhete rápido até 3 10 vezes e nas 10 vezes você tá pegando 3 bilhete rápido que você vai tá pegando 5 vezes até 7 vezes e caixa de orbe azul tipo 1 esse negócio de tipo 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 é o tamanho é o tipo de orbe que você vai pegar no fim ou seja o tipo 1 são pra orbe de upagem de grau borda 1 do azul tem o tipo 2 tipo 3 que já são pra outras outras bordas beleza então esse negócio de tipo 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 é pra quem já tá upando aqui ó aqui ó orbe de grau roxo tipo 1 você vai pegando esses orbes aí aqui vem o tipo 2 que são outros orbes que você só pega em missões um pouco mais avançadas deu pra entender exatamente é mas os dois vão entender bom isso é o que você pega aqui agora no acumulativo fazendo os eventos todo dia pegando várias sementes abrindo que nem um condenado escravizado pelo pessoal da team você vai tá ganhando também recompensa por virar cartas ou seja se você for aqui ó recompensas de progresso você vai ter metas e nessas metas você vai tá ganhando pequenas recompensas exemplo abriu 10 cartas frascos de mana 20 cartas anel 2 estrelas único para habilidades pegou 40 a 100 de XP e vai se aumentando baseado no quanto você vai abrindo cartas então vamos para as recompensas habilidade tipo 2 estrelas arco ilusionista ferrer 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 no caso o que que ele faz os 3 inimigos de trás recebem dano de água bônus se for aéreo diminui o ataque físico diminui o ataque mágico só pode ser empunhado por aésis elfos e terrianos sendo os 3 atiradores é um arco nada mais justo que ser usado para atiradores mas é bem bem filtrado esse tipo de heróis que pode usar dano de água lembre-se disso além disso continuar abrindo cartas você vai ganhar borda de girassol faca de fusão até 2 de 3 estrelas lâminas duplas da tempestade que causa dano de terra ao inimigo com menor resistência a terra e depois aos 2 inimigos com menor resistência a terra lembra o equipamento da Bessler lembra é lembra o equipamento da Bessler mesmo isso daqui o segundo hit que acerta os 2 inimigos com menor resistência a terra vai diminuir também a defesa física então é bom para times de dano físico pode ser empunhado por qualquer tanque qualquer tanque ah e uma coisa que eu esqueci de falar se você apertar aqui no arco vai ter essa setinha aqui em cima com o nome dele lá no final do nome dele vai ter esse botão nesse botão vai estar escrito aqui que você tem que pegar 12 para deixar ele 5 estrelas se você já entende o negócio do macete de você pegar facas de reforja então você só precisa de 4 mas aí é cada um por si beleza e Deus por todos lâmina dupla da tempestade mesma coisa ok continuando as recompensas anel de fusão mais um arco orb vigor outra lâmina mana e vai se repetindo e aumentando as recompensas lembrando que gota de end é muito bom de farmar gota de end porque gota de end é muito bom para caralho as últimas recompensas ainda continuam sendo eles ok as últimas partes para você terminar de upar é um pouquinho chato é um chato mas olha a quantidade que tem que abrir 1360 é muita carta é muita carta para quem já é farm é pouco para quem não é vai ser um pesadelo então boa sorte para cada um de vocês que vai tentar pegar lembra que eu dividi em duas partes para quem é fraco e para quem é forte se você vai ser fraco você vai tentar fazer isso tentar fazer as lutas 6 estrelas para tentar gerar o máximo de cartas possível agora para quem já está avançado aí você já vai buscar uma coisa um pouco mais diferenciada exemplo S1 e S2 são difíceis mas não são as mais difíceis tem esse porém dependendo de quem você tem no melhor do time ok dito isso você vai pegar as mesmas sementes mas você vai estar pegando anéis de campo avançado que você só pega em boss rank 8 estrelas superior esses são os melhores anéis para você utilizar para boss rank S3 S4 de quebra você ainda vai estar farmando esse item esse acessório eu acho que é um acessório ainda não peguei pingente de girassol o que ele faz convalescência que melhora a cura durante os 10 primeiros turnos do combate é por mania mania fica um gesticulando não é indireta não além disso bônus de 10% de dano contra S3 durante os 10 primeiros turnos e este item é um item que aumenta PV somente para tanque e atiradores é bom é viável mas só para quem vai fazer S1 ou vai ser carregado no S1 ou na S2 ser carregado é uma coisa e quem vai solar é outra então boa sorte para quem vai fazer independentemente não é um dos melhores acessórios para se farmar numa S1 ou S2 mas é o que tem de diferente para quem vai farmar S1 ou S2 beleza? é aquele famoso porém não é o que eu queria mas é o que tem então bom farm para todo mundo enfim esse é o resumo básico de tudo que foi colocado no jogo e que tem no evento já já eu falo sobre as outras partes porque agora eu vou no banheiro dar uma mijada porque eu quero beber muita água e já volto aquele bem direto não é mijada não é mijada não é mijada